1, 2, 3... Oi, meu bem Se hoje estou sem ninguém Fique sabendo que isso é culpa sua Foi você Que não quis o meu amor E me deixou sozinho No meio da chuva Eu fiquei Sozinho no temporal Fiquei Esperando Você de novo Mas cansei Chega de esperar Agora é hora Meu bem De virar o jogo Agora é hora Meu bem De virar o jogo Já Chorei Até já me embriaguei Já perdi o sono e tudo Isso é culpa sua Foi você Foi você Que não quis o meu amor E me deixou No meio da chuva Eu fiquei Eu fiquei Sozinho no temporal Esperando Esperando Você de novo Mas cansei Mas cansei Chega de esperar Agora é hora Agora é hora Meu bem De virar o jogo Agora é hora Meu bem De virar o jogo Agora é hora Agora é hora Meu bem Agora é hora Meu bem Agora é hora Meu bem De virar o jogo